Hora de conversar com o Eduardo Barão, que essa semana nos trouxe informações de bilionários perdendo muito dinheiro. Agora ele vem falar de bilionários que estão doando muito dinheiro, né, Barão? Bem-vindo. Exatamente, como você, Gabi, como o pessoal aí do Brasil, o pessoal da redação da Bandirinhas FM, que tem grana para dar e para vender. Mas nesse caso específico, a gente está falando de um empresário que lançou uma marca de roupas esportivas na década de 70. E agora, esse empresário chamado Yvon Chanar decidiu doar a empresa Patagônia para organizações de preservação do meio ambiente. Além dele, também a esposa e os dois filhos adultos abriram mão de suas partes nos ganhos da companhia, que é avaliada em mais de 15 bilhões de reais. O empresário disse esperar que o seu gesto incentive outros milionários a doar para pessoas que estão tentando salvar o planeta. E aí, a lista é grande, viu, Gabi? Não é só ele, não. O percursor disso foi o criador da Microsoft, o Bill Gates. Ele lançou uma entidade que incentiva também milionários a doar para organizações que combatem problemas do planeta. Depois veio o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, artistas como Sting, Elton John, o George Lucas, né, o diretor. E, claro, você e o Frumento. Obrigado. Obrigado.